Nós fomos até a cidade de Águas de São Pedro para conhecer o Fontanário Municipal da cidade. É uma cidade recente, fundada na década de 40, e lá ficou conhecida por ter águas medicinais. Então, você pode visitar todos os dias das 7 às 20 o Fontanário Municipal, seja para fins de curiosidade, de turismo, ou também para fins medicinais. Vale dizer que são três fontes disponíveis, cada uma com um tipo de água e com características específicas dessa água. A gente encontrou com várias pessoas pegando litros e litros para tomar durante a semana, durante alguns dias, já que cada uma das águas tem um tempo de duração depois que sai da fonte. E vale dizer que não é bom você experimentar todas as águas juntas que podem ter problemas intestinais. Lá também tem uma feirinha e um spa que você pode agendar para fazer com as águas medicinais. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Se puder, seja membro a partir de R$ 1,99 por mês para ajudar a nossa produção de conteúdo. Até os próximos vídeos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!